Tema do dia no 00 desta terça-feira, 29 de outubro. Vamos analisar-se com o jornalista do 00, Pedro Felipe Maia, Bola d'Ouro, o Ballon d'Or, da France Football. Rodri foi o grande vencedor. Uma cerimónia muito polémica, Pedro. É um justo vencedor, Rodri? Olha, bastante polémica. Confesso que foi um bocadinho surpreendente. Surpreendente. Toda a gente achava que o Vinícius ia, de facto, ganhar. Não se pode dizer que seja um prémio injusto para o Rodri. Obviamente que, se compararmos com o número de outros jogadores, nomeadamente com o Vinícius, é bastante discutível. Agora, um jogador que ganha a Premier League, a Supertaça Europeia, o Mundial de Clubes e o Europeu com a Seleção, sendo eleito o melhor jogador no Mundial de Clubes e o melhor jogador do Europeu, não pode ser um prémio considerado injusto. Agora, se olharmos para os números do Vinícius e para o que todos consideramos que é o melhor jogador do mundo, no sentido de ser o mais desequilibrador, o mais decisivo, o que esteve em mais momentos decisivos para a sua equipa, o que pesou mais até nos títulos ganhos pela equipa, neste caso pelo Real Madrid, penso que o Vinícius poderia ser também considerado o melhor jogador do mundo e, se calhar, até seria um bocadinho mais justo. E daí esta surpresa e alguma revolta até dos brasileiros, nomeadamente do facto de vir e não estar no primeiro lugar. Esclarecer só que muita gente está a pôr a culpa na UEFA e isto é votado por 100 jornalistas, ou seja, são 100 jornalistas escolhidos pela UEFA e pela France Football neste ano para votar no seu top de jogadores. A lista final é entregue aos jornalistas, são entregues 30 nomes, os 30 finalistas, e depois cada jornalista, cada um dos 100, faz o seu top 5. Esses 5 dão votos, o primeiro lugar dá 6 pontos, o segundo lugar dá 4 pontos e por aí fora, e depois, no final, somam-se todos esses tops e aí é decidido o voto de melhor do mundo. Há uma justificação de um dos diretores da France Football que é plausível para o facto de Vinícius ter saído prejudicado nesta votação final. É que o facto de Carvajal e Bellingham estarem no terceiro e quarto lugar deste top 5, Haaland foi quinto, dividem por três o protagonismo dos títulos do Real Madrid, enquanto o Rodri dividiu entre ele e Haaland esta votação. Portanto, o Vinícius pode ter sido prejudicado um bocadinho por esta divisão de protagonismo entre dois colegas que também estiveram em evidência, nomeadamente o Bellingham, e que se calhar lhe tiraram aqui alguns votos. Esta pode ser uma das explicações, mas outras mais subjetivas poderão surgir no mais à frente. Tu já falaste desses critérios que prevaleceram para Rodri ganhar, nomeadamente a votação dos jornalistas. Esta lista de 30 é escolhida por parte dos editores da France Football e da UEFA. Quais foram esses critérios para esta lista e que faz com que Rodri acabe por ganhar no somatório do Colégio de Jornalistas? Sim, os critérios vão do desempenho individual, já tínhamos falado disso no último tema do dia que falamos na semana passada, o desempenho individual, momentos decisivos com a sua equipa, o desempenho da própria equipa num contexto global, as conquistas que tiveram, e depois há aqui critérios mais subjetivos, que eu acho que aqui pode ter feito pender um bocadinho o critério dos jornalistas que votaram para o Rodri, que é o critério do caráter, da classe e do fair play, que são critérios que não são medíveis em campo, são de uma opinião. E aqui é que eu acho que o Vini também perdeu. Mas às vezes são medíveis em campo. Sim, há atitude em campo, obviamente. E o Vini pode ter visto este prémio fugir-lhe das mãos, eu posso até dizer que ele pode ter sido vítima das suas próprias causas, ou seja, ele é um acérrimo defensor, e bem, do racismo, é um defensor dessa causa, da eliminação desse fator do futebol, deu muitas vezes a cara por essa batalha, muitas vezes até sozinho, mas por outro lado é um jogador que é sempre dentro do campo um bocadinho casilento, o ano passado na Liga dos Campeões teve aquele episódio com o Kimmich, em que o Kimmich lhe tenta dar a bola, ele deixa cair a bola, é um jogador que tira desforço dos adversários, mas isso faz parte também da sua personalidade, e se calhar é isso também que às vezes lhe dá aquela irreverência para decidir jogos, para ir para cima dos adversários, para ter uma taxa de sucesso no drible muito alta, quase perto dos 80%, segundo vi no outro dia, o que é extraordinário no seu desempenho no campo, mas depois se calhar para a opinião dos jornalistas, opinião pública, é um jogador que é vítima um bocadinho do seu caráter mais irreverente. Já a Rodri, por outro lado, é um jogador muito tranquilo, muito no seu canto, no campo é sempre um jogador com grande fair play, com grande atitude, com liderança, é o exemplo sempre das equipas que representa, e o Vini pode ter sido aqui um bocadinho vítima desta opinião, que ele não era merecedor, se calhar, nesta parte da classe e do fair play, de receber este prémio. Agora, se formos à parte dos números e do desempenho individual, do desempenho das equipas, o Vini parece-me que parte à frente, e de resto, só um dado curioso, é que o Rodri é o vencedor com menos números, em termos de golos, assistências, desde Modric, e se recuarmos mais atrás, precisamos ir até ao ano de Cannavaro, que foi 2006, 2006, campeão do mundo. Campeão do mundo, e naturalmente era central, foi o jogador que venceu a bola de ouro, que teve menos números em termos estatísticos. Desde aí, só Modric tinha tido menos números do que Rodri, numa época em que até foi muito polémica, o polémico, o facto de ter ficado Cristiano Ronaldo, por exemplo, no segundo lugar, nessa temporada em que ele se muda para a Juve, faz a temporada no Real Madrid, e o critério era da temporada que ele faz no Real Madrid, o Ronaldo faz mais de 40 golos na época, o Modric fez 5, 6 golos, não chegou a 10 golos nessa temporada, e ganhou a bola de ouro. Portanto, se olharmos para o lado estatístico, nem sempre o lado estatístico é o mais justo, estes critérios subjetivos parecem ter pesado bastante no voto dos jornalistas para que Rodri tivesse vencido esta bola de ouro. E a atitude do Real Madrid, foi acertada de não comparecer nesta gala? Eu acho que não. Acho que não ficou bem ao Real Madrid, até porque o Real Madrid foi, provavelmente, a equipa que venceu até mais prémios, e teve mais jogadores também. Sim, o Bellingham foi terceiro, o Garbarral foi o quarto melhor do mundo, o Real Madrid ganhou o melhor clube masculino, e Ancelotti ganhou o melhor treinador. E Mbappé, agora já no Real Madrid, ganhou o troféu Mulder, que está relacionado com o período também no PSG. Mas é jogador do Real Madrid, portanto ia subir ao palco enquanto jogador do Real Madrid. O Real Madrid seria o clube mais representado nos prémios, teve também um guarda-redes no top de guarda-redes. Portanto, o fazer esta birra, digamos assim, porque Vinícius não ganhou o melhor do mundo, descredibiliza o prémio, descredibiliza também o Real Madrid, e não fica bem porque o clube que ganha o clube do ano, não ter o fair play de estar na premiação de todos os outros clubes que estiveram a competir contra o Real Madrid, nomeadamente nas provas da UEFA, e no campeonato interno, etc. Jogadores que estiveram também a competir contra os jogadores do Real Madrid, no Europeu, na Copa América. Não fica bem ao Real Madrid, sendo o maior clube do mundo, provavelmente, ou um dos maiores clubes do mundo, não fica bem. Foi uma atitude, provavelmente, aquente e de surpresa por perceberem que, ou por estarem a dar como garantido um prémio, que à última hora perceberam que não iam ganhar, inclusive o Real Madrid cancelou a programação da Real Madrid TV, que era de transmissão da gala, uma programação extensa, cancelou as viagens de todos os jogadores. Penso que não dignifica o Real Madrid, penso que não dá um bom exemplo para os outros clubes, porque, a partir de agora, se o maior clube do mundo faz isto, legitima esta atitude para outros clubes, do topo da pirâmide até à base, legitima quase toda a gente a fazer o mesmo, a fazer esta espécie de boicote quando não ganham, é quase uma pressão para que se deem prémios ao Real Madrid. Quando, noutros anos, por exemplo, nesse ano de Modricos, foi muito falado isso, até parece que o Real Madrid teve mais peso na decisão de Modricos ter sido eleito o melhor do mundo, em relação, por exemplo, ao Cristiano Ronaldo, quando saiu da instituição e não ganha esse prémio, nesse ano, provavelmente até merecido. Mas não fica bem ao Real Madrid, penso que é uma atitude que, se calhar com um bocadinho mais de reflexão, não teriam tido, e espero que não voltem a ter, porque não dignifica o futebol, não credibiliza o prémio, um prémio que cada vez tem sido mais criticado pelos critérios de atribuição, mas que é um prémio icónico para todos nós, adeptos do futebol, e que o Real Madrid tem que dignificar. Rubem Dias, 23º, Vitinho e 27º, são posições, boas posições para eles, surpreende esta posição dos portugueses? A do Rubem Dias surpreende um bocadinho, mas merecida, porque, sobretudo coletivamente, foi um dos grandes líderes do Super Manchester City. O Vitinho, pelo que joga, provavelmente merecia até estar à frente do Rubem Dias, mas em termos coletivos, em termos de títulos, não foi um ano assim tão produtivo. Ele esteve no 11º do ano da UEFA, inclusive, da Champions League. Penso que para o Vitinho, acho que vamos vê-lo mais vezes até lugares acima, surpreendente o facto do Bernardo, por exemplo, não estar neste top 30, sequer, mas parece-me uma posição extremamente honrosa. O Rubem Dias tem estado, ano após ano, nestas listas. É um motivo de orgulho para ele e para os portugueses também. O Vitinho vai surgir, penso que cada vez mais, e mais jogadores portugueses vão surgir neste top. Uma nota também para o prémio Levi-Achin, do melhor guarda-redes do mundo. Foi atribuído a Dibu Martínez, pelo que conseguiu pela seleção, sobretudo, da Argentina. O Diogo Costa fica no 8º lugar, e aí sim, penso que o Diogo podia ter ficado um bocadinho mais à frente. Obviamente, foi um ano em que não conquistou muitos títulos pelo Futebol Clube Porto, ou pelo menos títulos muito importantes, conquistou a Taça de Portugal, obviamente, mas há ali guarda-redes que, se calhar, não tiveram um desempenho individual tão forte como o Diogo teve no Futebol Clube Porto, ou tão decisivo. De qualquer forma, também é, parece-me, meritório e de grande orgulho o Diogo ter ficado neste top 10 dos melhores corta-redes do mundo. Obrigado, Pedro. Foi mais um tema do dia em 00.pt e também em todas as plataformas de podcast que podem ver este episódio.